Plena noite de festejo Nossa Senhora das Duras Na praça Ei, Manu Vibe Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem Ai, Vem Vem, Vem Vem, Vem A animação, meu filho, tá gostando, tá? Tá gostando? Cansou? Cuidado com esse animal, o bicho é... Cuidado com o cavalo, rapaz, é perigoso. Tchau! 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 Tchau!